Gente, pra quem não entendeu ainda do que eu tô falando, é neve. Esse é o caminho que eu faço pro trem. É só neve. E não é só caminhão não, gente. Ó, oi. É neve. Ó. É neve. Deus é livre. Ai, duas semanas de neve. E vamos ver no que dá. Ok, fui. Tchau. 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 Tchau.